Olá, por que a gente é do jeito que a gente é? A pergunta pode parecer estranha, mas pare para pensar um pouquinho. O que e quais os fatores que formaram a sua personalidade? O que te leva a agir de uma determinada maneira diante dessa ou daquela situação? Enfim, qual a importância de nos conhecermos melhor? E como utilizar esse conhecimento para alavancar a vida profissional? Para responder essas e outras perguntas, aqui no estúdio eu converso com Eduardo Ferraz, consultor de empresas e autor do livro Por que a gente é do jeito que a gente é? Me fala um pouquinho antes da gente começar a falar realmente do que, por que nós somos do jeito que nós somos, por que você resolveu escrever esse livro, você me falou antes de começar o programa que você é agrônomo, como que você chegou nesse assunto, nesse livro? Então, eu sou engenheiro agrônomo, meu primeiro emprego, eu tive um emprego, eu trabalhei cinco anos no emprego formal, numa multinacional, e durante esse período de cinco anos o que eu mais me perguntava era isso aí, por que quando eu faço um treinamento, às vezes eu aproveito tanto e colegas não, e às vezes acontece o contrário. Por que as interpretações são tão diferentes? Por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? E quando eu comecei a trabalhar como consultor há quase 20 anos, eu resolvi que eu ia responder essa pergunta, que eu ia estudar, que eu ia me aprofundar, que eu ia ganhar experiência prática, e que um dia eu conseguiria responder essa pergunta. E com o livro eu acho que eu consigo responder. E aí você teve que estudar neurociência, enfim, teve que estudar o comportamento humano mesmo. Isso. A psicologia, o livro tem duas bases, a psicologia e a neurociência. Vou mostrar o livro aqui. E a minha experiência prática. A psicologia é baseada em hipóteses. Interpreta-se, são linhas diferentes, interpreta-se por que se forma a personalidade e como se forma a personalidade das pessoas. A neurociência, não. A neurociência procura explicar, do seu ponto de vista científico, como se forma a personalidade, o que muda e o que não muda num adulto. Então, vamos falar um pouquinho disso. Então, o que influencia na formação da nossa personalidade? Enfim, por que a gente tem esse jeito? Cada um tem um jeito. Bom, a gente, as pessoas, todo mundo é resultado de uma equação de 5 milhões de anos. A gente começou a ser gente parecida com o que a gente é hoje, há mais ou menos 5 milhões de anos atrás. Fomos evoluindo. Há mais ou menos, eu estou resumindo bastante a história, há mais ou menos 200 mil anos atrás. A configuração humana ficou parecida, o Homo Sapiens, ele ficou mais ou menos com o jeitão que a gente tem hoje. E só cerca de 15 mil anos atrás, quando começou a agricultura, e, portanto, as primeiras civilizações, as primeiras aldeias, a gente se tornou um bicho mais sociável. Então, fazendo uma conta rápida, nós temos 5 milhões de anos como bichos, como animais quase racionais, e não mais do que 10 ou 15 mil anos como gente relativamente civilizada. Então, primeiro ponto, a gente tem muito de instinto. Segundo, eu não quero falar sobre, tem gente pensando, eu não quero ouvir sobre arqueologia ou sobre antropologia. Eu quero saber hoje, ou aqui ou agora. Então, tá. Metade do que a gente é, grosso modo, é genético. A gente tem uma predisposição a ser. A outra metade é ambiental. A gente aprende a ser. Quando você junta a genética e o ambiente, você forma os comportamentos. E a soma de todos os comportamentos é a personalidade. Então, você quer dizer que, de repente, a gente tem essa personalidade, porque a gente, porque eu, por exemplo, porque eu sou filho dos meus pais, porque eu nasci em Curitiba, porque eu sou brasileira? São duas coisas. Vamos pegar um exemplo extremo. Se você pegar um índiozinho, que vive na Idade da Pedra ainda, e existe isso na Amazônia peruana, na Amazônia brasileira, existem povos isolados que vivem como há 15 mil anos atrás. Ou seja, é gente realmente isolada. Se você pegar um índiozinho desse, recém-nascido, com um dia de vida, e se esse índiozinho for criado por um pai e mamães suecos, por exemplo, esse índiozinho com certeza vai falar a língua dos pais, ele vai ter uma personalidade que tem relação com os pais, ele pode fazer mestrado e doutorado, ele vai ter uma carinha, com o olhinho puxado, ele vai ter traços de índio, mas ele vai ser sueco. Por outro lado, se eu pegar um sueco, ou um brasileiro, ou um japonês, e essa criancinha, esse nenenzinho de um dia, for criada nessa tribo indígena, ele vai viver conforme os pais. Então, essas duas coisas são importantes. A genética é o violão. O ambiente é o violeiro. Então, é impossível dissociar uma coisa da outra. É possível, então, programar a personalidade de uma criança, por exemplo? É possível estimular algumas coisas na personalidade de uma criança. Por exemplo, se uma criança nasce com uma tendência, por exemplo, a chamada inteligência musical, ela nasce com um dom, é uma tendência, é um talento, é uma capacidade de tocar instrumentos. O que um pai pode fazer? Ele pode estimular essa criança a fazer isso, colocando numa escola, dando condição, comprando um instrumento, ou tendo um professor particular, e aí a criança vai desenvolver melhor esse talento. Agora, se a criança não tem o talento musical, dificilmente, mesmo estimulada, ela vai se tornar um gênio. Então, são duas coisas importantes. A tendência, que é a genética, a estrutura, que é a genética, e o acabamento, que é o ambiente, é a educação. Então, a gente consegue, respondendo a pergunta, a gente consegue estimular, sim, as crianças a desenvolver determinados talentos. Mas a gente não cria um talento ou uma personalidade do zero. E quando a gente é adulto, é possível desenvolver talentos, estimular, ou é mais difícil? Duas coisas. Adulto muda muito pouco. Pode parecer uma frase um pouco chocante, pode até parecer uma frase fatalista, mas não é. Se você, e eu vou pegar um adulto com 30 anos, que está num terço, vamos dizer, hoje com a medicina, a pessoa pode viver até os 90. Com 30 anos de idade, quem tem 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, analise-se, e analise os colegas, analise as pessoas que convivem, os familiares, e veja quanto essa pessoa mudou nos últimos 5 ou 10 anos. É pouco. Quem é extrovertido, é extrovertido. Vai ser sempre extrovertido. Dificilmente, para não dizer impossível, uma pessoa extrovertida se transforma em tímida. Ela pode parecer, ela pode parecer em algumas situações, mas ela não vai virar tímida. Uma pessoa fechada, tímida, calada, muito dificilmente, para não dizer impossível, vai virar extrovertida. Uma pessoa dominante, agressiva, mandona, não vai ficar submissa depois de adulto. Ou uma pessoa mais passiva, ela dificilmente vai ficar dominante. Uma pessoa ansiosa, rápida, impaciente, dificilmente vai se transformar em alguém calmo, tranquilo, pacato. E o contrário também. Quando adulto, nós mudamos pouco. Mas é possível desenvolver ainda talentos? Ou não... É. A base da neurociência diz o seguinte. Cerca de 70% a 80% da estrutura da personalidade está feita no adulto. 70% a 80%. Sobra 20% a 30%. O que é bastante, não é pouca coisa. A chamada neuroplasticidade. Deixa eu dar um exemplo mais simples. A personalidade é como se fosse um prédio em construção. Depois que o prédio está construído, que ele já está levantado, você não consegue mais mexer na estrutura desse prédio. Ele está lá. Você não consegue mudar uma pilastra de lugar, por exemplo. Um prédio de 10 andares. É fixa. Em compensação, você pode mudar o acabamento desse prédio. Você pode mudar os móveis de lugar. Você pode trocar os móveis. Você pode trocar pinturas. Você pode trocar as portas. Você pode até trocar a parede de lugar. A personalidade guardada, as proporções, é parecida. Nós mudamos pouco a base, a estrutura. O que nós podemos fazer é mudar o acabamento. O que é mudar a estrutura e o que é mudar o acabamento? Deixa eu dar um exemplo prático. Uma pessoa tímida fazer um esforço tremendo para virar extrovertido é perda de tempo, na minha opinião. Você está tentando mexer na estrutura do prédio. Agora, uma pessoa tímida tentar aprender a falar russo, o que também é complicado, é possível, porque ela está mexendo no acabamento. Então, uma coisa é a estrutura e é difícil mudar. A outra coisa é o acabamento. É a técnica, é o aprendizado, é a maturidade. E por que você acha que é importante a gente conhecer a gente mesmo, esse autoconhecimento? O que influencia na nossa vida? A base de tudo, no desenvolvimento pessoal e até de carreira, é o autoconhecimento. Você imagina, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu trabalho com diagnóstico em empresas e o meu diagnóstico é relacionado a pessoas. Eu não faço análise de balanço, eu não vejo a parte financeira, nem tributária. Eu analiso as pessoas. E analisando as pessoas, eu analiso a personalidade dessas pessoas. O que eu mais vejo quando eu pergunto para as pessoas, o que eu mais ouço é o seguinte, quando eu pergunto assim, quais são os seus talentos, o que você faz melhor? As pessoas ficam me olhando. Mas como assim o que eu faço melhor? Parece que tem uma interrogação na cabeça. Então tá, vamos simplificar a pergunta. Quais são os seus pontos fracos? O que você não gosta de fazer? É outra cara de espanto. Então a maioria das pessoas não para para pensar nisso. E como é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Pois é, teoricamente é um assunto fácil que a gente conheça, mas as pessoas se conhecem pouco. Se eu fizesse uma pergunta no ar aqui e pedisse, eu sugerisse para as pessoas, elenque as cinco coisas que você mais tem talento na vida. As pessoas vão ter dificuldade. Então, o que eu procurei fazer com o livro, de maneira bem-humorada, de maneira didática, de maneira relativamente simples, é explicar primeiro o seu ponto de vista da ciência, como é que isso funciona, e depois o seu ponto de vista prático. O que eu faço com esse monte de informação teórica? Já que nós, que a nossa personalidade se forma um pouco também, a partir do ambiente em que vivemos, você considera que somos todos um pouco parecidos? Não. Por incrível que pareça, a gente tem a mesma base genética. Se você pegar o DNA desse índiozinho que eu contei no começo, se você pegar o código genético desse índiozinho, de um japonês, de um chinês, de um sueco e de um brasileiro, eles são rigorosamente iguais. Não existe conceito de raça. É raça humana. Não interessa a cor, não interessa a altura, não interessa a idade. Nós somos a mesma raça, nós temos a mesma base genética. Em compensação, as pequenas diferenças genéticas e as enormes diferenças ambientais com que a gente foi criado, nos transformam em pessoas completamente diferentes. Você vê, a gente tem 99,9% de genes idênticos. Esse 0,001%, que é diferente, nos torna pessoas muito diferentes umas das outras. Quando a gente coloca o ambiente, que aí sim é enormemente diferente, você tem personalidades diferentes e pessoas diferentes. Muita gente fala, a gente fala a todo momento, que os homens são muito diferentes das mulheres. Você concorda com isso? Neurologicamente são diferentes. Culturalmente são diferentes. São criados, o ambiente forma pessoas diferentes. Por exemplo... E a cultura também, né? A cultura, o ambiente. A mulher, por exemplo, tem a área do cérebro, uma das áreas do cérebro relacionada à fala, três vezes mais desenvolvida que a do homem. Vamos dizer, estou sendo preconceituando, dizendo que a mulher é falante, né? Por isso que todo mundo fala que a mulher fala muito. Tem homem com essa área desenvolvida. Se ela for estimulada, tanto que quem tem filho pequeno sabe, uma menina com um ano e meio, um ano e três meses, está falando. Menino com dois anos, um dois anos e meio, normalmente ainda está balbuciando palavras. Existem diferenças neurológicas. Mas eu ainda acho, e é a hipótese, que as maiores diferenças de comportamento entre o homem e a mulher são ambientais, é a cultura. Depende de como você é criado, depende da maneira como você foi educado. E isso também influencia na hora de procurar um trabalho. Tem funções que mulheres se adaptam mais? Tem funções que homens se adaptam mais? A mulher, sob dois pontos de vista, o neurológico e o prático ambiental, a mulher é muito mais preparada para ser empática. A mulher tem muito mais facilidade de entender o que a outra pessoa está pensando. A mulher tende a ser mais relacional, mais negocial. O homem, por sua vez, se sente normalmente mais à vontade em funções onde ele possa ser mais agressivo e possa tomar decisões mais rápidas. Qual o estilo é melhor? Depende do cargo, depende do que faz. Mas há diferenças claras de comportamento e personalidade entre homens e mulheres, sim. Ok. Como utilizar o autoconhecimento para melhorar a vida profissional? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho. É seu direito, volta já já. Quando é a hora de mudar? Essa é uma decisão difícil de ser tomada dentro de uma empresa. Sair da comodidade pode representar um momento de turbulências, mas pode ser uma atitude necessária para o futuro. O pleno conhecimento de como funciona o seu negócio, aliado ao autoconhecimento, pode fazer com que você consiga viver melhor a sua vida pessoal e profissional. O meu convidado de hoje é Eduardo Ferraz, consultor de empresas e autor do livro Por que a gente é do jeito que a gente é. Eduardo, a maneira com que a gente é criado, com que fomos educados, no ambiente em que vivemos, influencia na escolha da nossa profissão, por exemplo?